Tendo em vista que nós vamos ter em 2024 eleições municipais, temos que ter também protagonismo nesse processo. A primeira delas é nós aprofundarmos, nós consolidarmos o Címeras Mais Saúde. Nós já iniciamos esse projeto em Venâncio Aires e já conseguimos ter êxito direcionando 650 mil reais através de emendas de dois deputados federais para uma demanda histórica dos médicos do município de Venâncio Aires, que é a compra de uma torre de vídeo que vai beneficiar muitas especialidades médicas. A categoria e a população como um todo. É fundamental que a categoria médica tenha influência sobre esses recursos, não só para atender as suas demandas, mas para nós melhorarmos a assistência em saúde da população do nosso estado. O ano de 2024 é extremamente importante porque nós temos aí, desde 2019, nos esforçado como grupo para a criação de um novo modelo de representatividade médica. Isso se acentuou, se intensificou, especialmente a partir de janeiro de 2022, na gestão do presidente Marcos Rovinsky. E em 2024 nós entendemos que é um ano para a consolidação desse novo modelo, que vai além de um modelo sindical, tradicional, mas entendemos que para o tamanho dos desafios que nós estamos enfrentando, não só para o exercício da medicina, como para a própria sustentabilidade e funcionalidade do nosso sistema de saúde, esse propósito, esse modelo já é insuficiente. Então nós temos que ir além. Nós temos que pensar num modelo de maior articulação interinstitucional. Uma articulação mais forte com as lideranças políticas, uma articulação mais forte com outras instituições, como instituições do setor jurídico, Ministério Público, OAB, Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, Tribunal de Justiça, Defensoria Pública, FAMURS e tantas outras entidades com as quais nós nos aproximamos nesses últimos dois anos. Quando nós iniciamos a gestão do presidente Marcos Rovinsky, em janeiro de 2022, nós já tínhamos a preocupação de também irmos além da força e da tradição dos CIMERS no combate político. Nós entendíamos que nós tínhamos que dar uma tônica mais profissional, de gestão com planejamento estratégico, para termos claramente, não só aos diretores, aos médicos, mas também aos nossos colaboradores e gestores, o que seriam os objetivos da gestão, que se encerra em dezembro de 2024. Naquele momento, nós estabelecemos os sete eixos estratégicos do CIMERS, sete linhas de atuação centrais, em torno das quais estão todas as ações do sindicato. E o primeiro eixo estratégico, não é por acaso que é o primeiro, é CIMERS como protagonista em saúde. O CIMERS como maior sindicato médico da América Latina tem que ser protagonista nos grandes debates, nas grandes discussões e nas grandes decisões para a medicina e para a saúde do nosso Estado e do nosso país. É o nosso papel. Nós já definimos, em conjunto com a nossa assessoria política e através da nossa diretoria, do nosso núcleo executivo, três ações centrais. A primeira delas é nós aprofundarmos, nós consolidarmos o CIMERS Mais Saúde, que é um projeto de vanguarda, que foi desenvolvido pelo CIMERS, um projeto inédito no Brasil, pelo qual nós ouvimos, captamos as demandas dos médicos para o direcionamento de recursos através de emendas parlamentares federais, deputados federais e senadores. Nós já iniciamos esse projeto em Venancio Aires e já conseguimos ter êxito direcionando 650 mil reais através de emendas de dois deputados federais para uma demanda histórica dos médicos do município de Venancio Aires, que é a compra de uma torre de vídeo, que vai beneficiar muitas especialidades médicas, a categoria e a população como um todo. Recentemente tivemos a notícia de um incremento nos valores das emendas parlamentares federais. Então, cada deputado federal do Rio Grande do Sul vai ter quase 19 milhões de reais para direcionar para o setor de saúde e cada senador 35 milhões de reais. É fundamental que a categoria médica tenha influência sobre esses recursos, não só para atender as suas demandas, mas para nós melhorarmos a assistência em saúde da população do nosso estado. O segundo ponto, nesse contexto de um ano eleitoral, é nós também atuarmos como co-organizadores de debates, pelo menos nas principais cidades do nosso estado, como Porto Alegre, Santa Maria, Pelotas, Passo Fundo, Canoas e talvez até mesmo a gente consiga levar isso para outras cidades, em conjunto com veículos de comunicação locais, para nós pautarmos os candidatos com as nossas demandas relativas ao setor de saúde e responsabilizarmos esses candidatos em relação ao que o CIMERS entende que é fundamental para a saúde dos nossos municípios. E o terceiro ponto é a Escola de Líderes, que foi um projeto inovador, também iniciado na gestão do presidente Marcos Rovinsky e que está sendo conduzido pelo nosso diretor de políticas estratégicas, doutor Vinícius de Souza, e que vai ter uma edição exclusiva em 2024 para médicos candidatos a prefeito e a vereador. Nós falamos muito da importância da categoria médica ter mais presença nas casas legislativas e no poder executivo, nós estarmos presentes onde as coisas se decidem. Isso pode ser feito através das nossas entidades representativas, a nossa forte atuação nacional na Assembleia Legislativa, mas também é fundamental que o CIMERS fomente, que médicos se interessem pela vida pública e que sejam candidatos aos mais diferentes cargos da vida pública para levarmos também as nossas demandas do setor de saúde e da medicina para dentro dessas instituições. Bem, um dos nossos eixos estratégicos também fala sobre a atuação nacional do CIMERS, o CIMERS Brasil. Isso também faz parte desse novo modelo de representatividade que entende que nós não podemos atuar apenas de uma forma reativa, apagando incêndio, apenas de acordo com as demandas que chegam até nós em situações emergenciais. Nós temos que atuar preventivamente e temos que atuar estruturalmente. E isso se faz mudando a legislação, especialmente na esfera federal. É lá que as grandes questões, os grandes temas se decidem e se debatem. Então, nós estamos tendo, nesses últimos dois, três anos, uma atuação muito forte em Brasília. Nós nos filiamos àquela que hoje é a maior entidade sindical nacional, que é a Federação Médica Brasileira, que reúne mais de 20 sindicatos estaduais. Nós temos assento na diretoria da Federação Médica Brasileira. Eu exerço essa representação como secretário de Assuntos Jurídicos da FMB. E temos atuado nesse sentido, inclusive, de uma forma tão proativa quanto elaborando projetos de lei. Nós temos um projeto de lei, o 2621, que foi elaborado pelo nosso Departamento Jurídico do CIMERS e que tem como objetivo estender alguns direitos, algumas garantias trabalhistas da CLT aos médicos que trabalham por contratos de pessoa jurídica. O que hoje é uma grande fragilidade para a nossa categoria aqui no Estado, mas no Brasil como um todo. A precarização do vínculo de trabalho do médico, que muitas vezes se encontra aí espremido entre o setor público e empresas para as quais o setor público terceiriza esse fornecimento de mão de obra, de recursos humanos para assistência em saúde. Também é algo que foi muito simbólico dessa nossa atuação nacional. Um grande evento que nós realizamos em agosto de 2023 em Porto Alegre, em que reunimos Conselho Federal de Medicina, Associação Médica Brasileira, Federação Médica Brasileira, Frente Parlamentar de Medicina e algumas entidades representativas do setor educacional para discutirmos no cenário do ensino médico. Isso também nos preocupa muito. Não é só o trabalho médico, não é só a assistência em saúde, mas os futuros médicos, o que nós queremos para a educação médica e para os futuros médicos do nosso país. E nós iniciamos essa discussão, que ganhou uma dimensão nacional, sobre a possibilidade de realizarmos um exame de proficiência aos egressos dos cursos de medicina nos próximos anos. Ainda não chegamos a uma conclusão a respeito do formato desse exame, ou se ele vai ou não ser realizado, mas iniciamos essa discussão a partir do Rio Grande do Sul com a presença de todos os grandes atores nacionais do movimento médico e certamente isso em 2024 vai ganhar força. Nós tivemos nos últimos anos uma abertura exponencial de cursos de medicina, de faculdades de medicina. Hoje nós somos o segundo país do mundo em número de faculdades de medicina apenas atrás da Índia. Então, Estados Unidos, China, Reino Unido, qualquer outro país a não ser a Índia tem menos faculdades de medicina do que o Brasil. Nós já temos uma relação de médicos por mil habitantes que é absolutamente suficiente para nós oportunizarmos uma boa assistência em saúde para a nossa população. Mas o que falta são políticas públicas, estruturais, efetivas, para atrair e fixar esse médico ao setor público. Então nós entendemos que esse conjunto de políticas públicas nos últimos anos foi estabelecido de uma forma completamente desordenada. Nós já temos um número suficiente de médicos, já temos um número suficiente de faculdades e temos que organizar esse sistema. O que nós temos hoje já em termos de faculdades abertas, na sua grande maioria, não oferecem uma formação médica de qualidade, especialmente as que foram abertas nos últimos anos. Se nós continuarmos nesse processo, nós vamos chegar a uma situação de completa desorganização do nosso sistema de saúde. Assim como a assistência em saúde é importante, assim como nós cuidarmos do vínculo de trabalho do médico, de uma remuneração justa, também é nós pensarmos no que nós queremos para a educação médica do nosso país. Qual o perfil de médico nós desejamos? Conciliando uma formação técnica qualificada, mas também uma formação humanística qualificada. E hoje, infelizmente, em grande parte dos cursos, nós não temos isso. Isso é um risco, a assistência em saúde da população, um risco para a vida, para a saúde das pessoas, e também é um custo para o nosso sistema de saúde. Médicos mal formados acabam custando muito caro ao nosso sistema de saúde pelo pedido de exames em duplicidade, pela realização de procedimentos e encaminhamentos desnecessários. E nós já temos um sistema de saúde muito asfixiado do ponto de vista da sustentabilidade financeira. Esse é um dos grandes pontos também de atuação do sindicato, especialmente na esfera nacional. Uma rediscussão do sistema único de saúde no sentido da sua sustentabilidade financeira, suas bases operacionais. Nós temos hoje uma crise muito grande, especialmente no sistema filantrópico, nas Santas Casas. Aqui no Rio Grande do Sul, isso se acentua, é muito simbólico no interior do nosso estado. Santa Casa de Rio Grande, Santa Casa de Bagé, Santa Casa de Uruguaiana, de Livramento, e tantos outros exemplos. Então, se nós estamos pensando em sustentabilidade do sistema de saúde, uma assistência em saúde de qualidade, nós temos que pensar, sim, em educação e ensino médico de qualidade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto